Fala aí meu queridos, como é que vocês estão? É só quem tá aqui comigo, né? Galera, se você quiser usar bem também, todo mundo cruzar. Vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá. Vai pra cá, vai pra cá. Massa. Então galera, olha só. Por aqui comigo, Afonso. Vocês já conhecem muito bem. Vitória, pela primeira vez aparecendo aqui. Giovanna, acho que pela primeira vez também. Aparecendo aqui, todo mundo. Todo mundo aqui sabe que você é cavalo velho do canal. E, como sempre, nada. Um gato. Isso é sacada. Os homens, como sempre, na produção, atrás das câmeras, tá na ilha. A gente hoje vai fazer a tag aí de Melhores Amigos, né? Então, veja Afonso normal estar aqui com os Melhores Amigos. Essas são as paquitas, vamos lá? As paquitas. Faz a pose aí, então passa a pose aqui pra nós. A brincadeira é assim, hein? André Luiz vai fazer perguntas e aí a gente vai ter que acertar a pergunta. Por exemplo, por exemplo, tem alguma pergunta aí não. Será que eu entro? Vai fazer uma pergunta aí pra gente não lembrar dela. Qual o que é mais problema do seu amigo? Pronto. Aí ele vai escolher a primeira pessoa. Então, por exemplo, eu escolhi o Afonso, né? E escolhi o Vitória. Então, Vitória e o Afonso vai ter que acertar. O Afonso vai ter que acertar o meu, o meu. E o Ivana vai ter que acertar o meu número. Certo? Então, a gente vai ter 5 segundos pra desenhar aqui. Por exemplo, ele perguntou o número. Então, vamos lá. Se fosse valendo, eu iria digitar aqui. Ele iria digitar 41. Digitar... Não, não, não. 42. Eu escrevi 41, eu iria escrever 48. 48. Aí eu queria perguntar já. Ele dizia já. Viraríamos a plaquinha. E o Afonso teria que dar a plaquinha aqui também. A resposta. A resposta. E duas respostas. Né? E aí teria 41. Tá certo? É. Não. Mas é 40. Para que eu vou passar um contasso pra dele. Mas é 41 mesmo. É 42. É 42. 42. 42. 42. 42. 43. 43. Então, 42. Tem algum problema. Tem algum problema. Tem algum problema. Então, a brincadeira é o seguinte. Bora começar? Bora começar? Bora começar? A primeira pergunta. Vamos ver quem vem aqui no levo da cerveja. Estou chorando. De junho para a Vonsuita. Vamos para a vitória. Qual a comida favorita do seu alimento? Um, dois, três e... Um, os caras tem que ir lá. A gente vai ser errado. 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 Um, dois, três... Um, dois, três. Tudo bem. Vai? Entra. Tem algum. Tem alguma pergunta que ela... Qual um, sempre, que o contraste? Que um do contraste do wonderful. Porque um do απόlevel nãoが Çok domains. Doright. Até o Hello. Um desejo só ter efeito mesmo. É o tempo de coberta. Já foi tudo que me mostrou. Esse sim, cara. Eu tô contentei. Tá querendo assim? E? Que pop também? Pronto. Fechou, gente. Ou pop, porque assim, as pessoas... Não, porque às vezes as pessoas... Mas é uma setenta, não é uma letra? Não, é uma letra, mas assim, pop também é uma letra. Por isso que eu falei. Talvez a música confunda o nome. Por isso que eu falei. A gente tá considerando uma coisa no margem dele. Não, porque pop também é uma música letra. Como é que eu sou amigo, e gosto de passar o seu tempo. Já? Já? Eu acho que tu vai errar. Eu tenho dois lugares, mas eu acho que... Já? Um, dois, três e... Vem casa. Vem casa. Vem casa mesmo. Bora lá, bora lá. A porta é a porta que eu vou gostar. Eu não acho que eu vou gostar. Eu vou achar que eu vou gostar. Eu vou gostar 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 que eu vou gostar. Qual o momento mais especial que vocês passaram aqui? Eita! Eu vou ter três trefeiras na verdade, né? Já? Já? Vamos lá. Um, dois, três e... Marginal. 2014. Miserra. Eu não. Eu botei quando eu tinha jeito que tu começasse a chorar. Passou o palo. Senta, Piara. Eu tô indignada. E agora ganhamos o show de talentos para o seu vídeo. Foi a primeira vez no passado. E a primeira vez no passado. Esse aqui foi dos 2014. Esse Natal do 2014 foi na casa da minha filha. Vamos pôr em Bel, Fernandes e tal, com o quê? Ah, tá! Tá certo, tá certo isso aqui. Um F. Com F, é um pouquinho de parênteses. Então, com F e... É, galera, não. É, é, é. É, é, é. É, é, é. É, é, é. É, 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 é. Pronto. Tá, assim, então, vamos lá. Então, tá certo, hein? Quarta, não. Feinamos agora, vamos pra cá, vamos. Qual foi a maior erro que vocês passaram juntos? Tem muita, a gente passa todo dia. Esse é o passado, só acho que eu posso pegar agora. E o mais vai por a minha filha? Esse que tá vindo né? Esse que vai mais por aqui. Esse que tá vindo. Ai, eu mirei todos atrás. Eu também não, meu Deus. Eu botei a de janta. 1, 2, 3 e 5... Eu botei. Eu botei, eu botei... Eu botei para a praia. Eu botei emật. Vamos ficar amanhã, né. Ah, aquela dança lá que a gente teve que fazer a graça final. Na hora. Mas não está perdendo. Mas não, mas ninguém percebe, não. Está perdendo a gente. Ficaram assim, assim. Não, mas saíram. Quanto? Só porque eu queria levar o levo para casa. Ela queria levar o levo para casa. E o meu? E o meu? Eu não sabia tocar cheque. Ele foi tocar no cheque. E o pai do homem vai ter que ficar de banho. E o pai do homem vai ter que ficar de banho. E o pai do homem vai ter que ficar de banho. Qual o bairro do homem? Qual o bairro do homem do seu amigo? Hobby? Ah, essa é a decisão da vida. É tudo pra mim. Resumir em... Um, um, um. Vai com as coisas bem. É, tá, é. Eu vou trabalhar pra saber. Super rápido. Você está vendo? Eu vou usar alguns tipos. Um, dois, três... Ah! Ah! Ela sabia, mas... Não! Mas eu também, nesse vídeo, que eu faço a maioridade do seu amigo, eu não tenho que ser engraçada. Mas eu não posso mais ter porém dançar. Vitória, você tem que parar um tipo até porém para a parede. Não, não. Não, não. Não, não. Qual o maior medo do seu amigo? É pra quem? Eita, fechou. Qualquer um serve. Vitória. Vitória, por que é que tu me envia mais do seu amigo da sala? Quando aparecer? Ah, ela não vai lá. Vai, já não vai lá. Vai, já não vai lá. Ela não vai lá, não vai lá. Ela não vai lá, não vai lá. Ela não vai lá, não vai lá. Qual a maior virtude do seu amigo? Vitude. O que virtude? Você não vai lá. Conta qualidade. Conta qualidade. Ah, tá. Eu não sei não qualidade. Não sabia qualidade não, né? Eu acho qualidade. Eu vou botar aqui, eu acho. A ver. Vamos, três e... Já. Constaúz Interestino. Minha, eu acho que... Não, não. Eu quero falar, mas eu sei. Olha, eu vou botar aqui. Olha, eu vou botar aqui, eu sei. Olha, eu vou botar aqui, eu vou botar aqui. Olha, eu vou botar aqui. Olha, eu vou botar aqui. Olha, eu vou botar aqui, eu vou botar aqui. Olha, eu vou botar aqui. Contaúzão Interestino. E... Chavo ou mandão. Olha, galera. Não sei se é galera. Eu faço isso. Os amigos não falam isso. Não, não é pra quem tu vai me dar. Mas eu tô me ferrando. Não, não é pra quem tu vai me dar. Não vai 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 dar. 7 a 3. Ah! Que legal. Qual é o bom valor antes dos seus amigos? O quê? A gol. A gol? Eita. Acontece. 1, 2, 3. e... Eita, burra. Eita, burra. Cacoca. A ver. Vocês estão to preocupando mesmo? Ah, claro. Mas azul também. Azul, cinza, vermelho, e preto é só a câmera por correste. Eu prefiro ele a outra vez. Só weil ele iria a primeira parte dele. Qual artista que seu amigo você gosta me eλα levar? Teu amor. Eita. Ele vai conectar. 1,2,3 e... A mesma pessoa. De um rosto do que derrubo, só que derrubar é uma minha coisa. De um rosto do que é o meu pessoal. Certo. Oito de lá? Oito de lá? Oito de lá. Vocês querem acertar a grande pessoa. Qual a viagem que vocês fizeram juntos que a gente está marcada no... Eu estou com vocês. Eu não vejo. Viagem ou vi junto com ele? Não, viagem. Vai ter que ser junto. Não, a gente nunca viaja junto. 1,2,3 e... Praia. Eu vou ter que ir praia, né? Foi pra turma da escola. O domingo, tanto que a gente... Foi ferreiro? Foi ferreiro? Foi ferreiro? Ele vai incorporar o Paranô, ou... Ou... Ou vitória. Qual foi a última vez que seu amigo precisou de você e você não ajudou? Não, não é? Quem é? Quem é? É ele que saiu, né? 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 Sabe? Quanta a prova! 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 Qual é o primeiro amor do seu amigo? É ele que saiu, né? Tu sabe, a prova é sabe, né? Eu não trabalho com C, não tô aí... Sim, mas... Mulher? A C, C... Sim, mas é com C, R, I, SP... Tá bom! Bora! 1,2,3... Olha, Fuller C, H caraca Errado! Aliens, eu fomos cren wordsапonINE Eu cortei ele porque eu nemễ conheci Olha, vamos clicar... Foi, Aliens, foi ele que sentou o tempo Era o que ele sentou Ai, é sério que não achei muito Eu não perdi! No meu xx, não perdi. Eu não perdi na perdi Levou uma chance, para você sentou o mesmo Eu achei que era um P, Falta a vida por cá, hole,hole, learnta... Esse capa eu perdi, hein? E você? Quais são os dois lugares do mundo que o seu amigo tem que encontrar com você? Um, dois, três... Exato! Eu vou ter... Qual era o setor do Bahia? Los Angeles Los Angeles L.A. L.A. E o outro eu vou ter top de Japão Mas quem que assistiu a setor do Bahia E o hotel do Bahia E o hotel do Bahia E o Bahia? Mas então acertou um, acertou um É... Fala tudo não Fala mais brincalhão dos dois Fala que? Mais brincalhão dos três Mais do que brincalhão Brincalhão Um, dois, três e... Erra! Erra! É raro, é raro Vai ser mais brincalhão dos cinco É, porque a gente passa muito tempo a mais necessidade das pessoas É, é a primeira 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 Qual dos dois dorme mais? Ok Dorme? Dorme mais Vamo lá, vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Aí a gente vai fazer o próximo vídeo com ele ou eu A tag é só ele ou eu Quem é mais? Ele ou eu Quem faz? Quem faz mais? Só isso Beleza? Então Se inscreva no canal Se você gostou Se você assistiu até aqui Porque você gostou do vídeo Beleza? Então se inscreva no canal Compartilha e dá o Like Like Me E aí We're golden Yeah, we're golden Baby, we're golden They're about to see us shine Just we're golden They can't ever break us down Cause we're golden They're about to see us glow Just we're golden We're golden We're golden The